Pessoal, vamos falar um pouco sobre campanha e sobre besteiras que ambos os candidatos estão fazendo aí nessa campanha para as eleições de 2022, né? Ainda tem tempo para corrigir o rumo, mas ambos estão fazendo coisas erradas neste momento. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Alexandão Magno e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Ontem o Lula foi participar do festival dos 100 anos do Partido Comunista do Brasil em Niterói. Eu estou falando, você sabe que eu sou nascido em Niterói, né? Eu sou niteroiense de nascimento e eu te falo uma coisa, como tem comunista nessa terra, cara? Niterói é a terra dos comunistas. Chega a ser impressionante, né? Mas então foi lá e fizeram um show bacana para ele, montaram um estádio lá, botaram o negócio todo, olha só, floresce a esperança e coisa e tal. Isso aqui, se vocês me perguntassem, eu diria que seria campanha antecipada, né? Mas não se falou em candidatura, não pode lançar candidato ainda. Falou só sobre os 100 anos do PCdoB, né? E não tem jeito, meu amigo. O pessoal do PT, cara, é o que eu falo, eles não se ajudam, né? O que aconteceu? Aconteceu a Glaze Hoffman, querendo fazer uma foto muito bacana do evento, tirou esta foto aqui, baneira pra caramba, olha só. O pessoal aqui, isso aqui deve ser no centro da cidade, tá no centro de Niterói. A multidão na frente do Lula, multidão nada, que pouquinha gente pra caramba aqui. Repara que é só, quanto que umas 12 pessoas aqui de largura dessa multidão que eles estão vendo ali. É um lugar pequeno ali, né? Mas tirou a foto, assim, parecendo que tinha muita gente num evento ao ar livre. Detalhe, centro de Niterói num sábado. Não tem ninguém no centro de Niterói num sábado. Marcaram lá, porque daí só foi mesmo o pessoal do PCdoB pra pôr esse o Lula tá no meio do povo, né? Aí a Glaze Hoffman me tirou essa imagem, que tá aqui um print, porque evidentemente ela já apagou essa imagem, né? Eu vou explicar porquê. O Lula, né, fazendo um aceno aqui pro povo, né? Todo mundo percebe pela quantidade de dedos que tem na mão do ladrão. E aí, o que que acontece? Olha só, repara o reloginho do cara aqui, ó. Repara que bacana, bonito o relógio dele, né? Será que é relógio de camelô? Não, não é não, meu amigo, olha só. É um chamado Piaget Altiplano Rose Gold 38mm, ó. Só barato, 75 mil reais um relógio, né? Afinal, qual o problema, cara? O cara tem dinheiro, bicho. Olha quantos bilhões que saíram da Petrobras, né? O que que é um reloginho de 75 mil reais que vai fazer diferença no final das contas, né? É o que eu falo, meu amigo. Vocês acham que comunista de iPhone é o cúmulo da hipocrisia? É porcaria nenhuma, meu amigo. Cúmulo da hipocrisia é isso aqui. O cara falar que não, que comunismo e não sei o que é lá e vamos fazer igualdade pras pessoas e eu vou ajudar os pobres e não sei o que é lá e tá lá ele com o relógio dele de 75 mil reais, meu amigo. É, não é pra qualquer um não, cara. Mas o Lula tá tranquilo pra ele, né? Enfim, é o que eu falo. Porque do outro lado também tem problemas, né? É muito curiosa essa coluna aqui do Wesley Oliveira porque ele fala muito, o que eu também falo pra vocês aqui, né? Ele faz uma comparação aqui. Alckmin, Alckmin ou Braga Neto, qual candidato a vice agrega mais na corrida presidencial? E eu não preciso contar o resto da história pra vocês, vocês já sabem a minha posição nisso. Eu falo pra vocês que a escolha do Alckmin foi excelente pro Lula pra trazer o pessoal do centro. Aquele pessoal que tá com medo do Lula, de botar um Lula muito comunista, muito radical. O pessoal vai falar, não, peraí, mas o Alckmin tá lá com ele. O Alckmin é um cara menos radical. Não importa. Ah, mas o Alckmin só tem 0, alguma coisa, 2% das intenções de voto. Não interessa, gente. O que interessa é a sinalização. É a sinalização que o Lula não vai ser radical, ele é um cara mais de centro e coisa e tal. O Alckmin vai ajudar o Lula com certeza. Por quê? Porque vai ajudar ele a convencer essa pessoa que tá no meio do caminho. E no final das contas, é essa pessoa que tá no meio do caminho que vai decidir a eleição. Porque quem é Lula já é Lula mesmo, vai votar no Lula mesmo. Tem um monte de lulistas que falam, ah, não, agora eu não vou votar porque é o Alckmin de vice, não sei o que lá. É lógico que não, pode até falar num momento de chateação com o cara. Mas no final das contas, vai acabar votando com ele mesmo, porque não tem ninguém mais na esquerda com chance. Vai acabar votando no Lula mesmo. E agora, o problema é do lado do Bolsonaro. O Bolsonaro cometeu o erro de trazer o Braga Neto. Tem alguma coisa contra o Braga Neto? Não tem nada. Acho um cara excelente, coisa e tal. Confesso que nem conheço muito, mas o problema que eu vejo nele é justamente ele não ter uma posição política mais de centro, mais neutra. Ele não sinaliza menos radicalismo no governo Bolsonaro de forma alguma. Ao contrário, um dos pontos de, digamos, radicalização que acusam Bolsonaro é justamente de militarismo. Ele botar mais um general... Eu também entendo que o pessoal fala assim, não, mas, poxa, botar, por exemplo, Temer ou botar alguém mais de centro como vice, é arriscado ter golpe, ter impeachment e coisa e tal. E eu concordo, é lógico que é arriscado. A questão toda é que se você abrir mão dessa arma, abrir mão do vice, corre o risco de você nem ser eleito. Ou seja, é pior ainda, né? É melhor você ser eleito e ser... O que é melhor? Você nem ser eleito ou você ser eleito e ser empichado depois? Eu não sei o que é melhor nessa história, não, mas eu suspeito que se você botar um vice lá, por mais que o vice queira te tirar, se você tiver apoio na Câmara, meu amigo, você fica. A questão da Dilma não foi meramente o fato do Temer querer tirar ela, né? Os petistas adoram colocar como se fosse... Não, o Temer quis tirar, a Dilma tirou. Não é bem isso, não. O que aconteceu ali foi um monte de fatores que se reuniram, ninguém queria a Dilma mais, nem os ministros dela queriam mais a Dilma. Aí, no final das contas, não, é lógico. O fato do Temer ser um cara politicamente hábil ajudou o processo, não tenha dúvida. Se fosse um outro cara, se fosse um Mourão, um general Mourão, totalmente inepto na política, sem capacidade de articulação, talvez a Dilma tivesse durado mais tempo. Só talvez, eu não sei não, viu? Porque do jeito que ela estava queimada, era capaz de ir qualquer um mesmo no lugar dela, né? Mas aí é uma questão de Bolsonaro também não comprometer a esse ponto o seu governo. Por que a Dilma deu esse problema todo? Porque ela realmente fez um monte de merda, né? A gente viu aquele negócio de segurar o preço da gasolina até o dia da eleição, depois subir o preço da gasolina absurdamente. Isso é fraude, isso é estelionata eleitoral. Ela enganou o pessoal querendo crer que estava tudo sob controle, quando não estava. Ela sabia que não estava, né? Enfim, eu acho que seria muito melhor Bolsonaro escolher um vice que tivesse alguma representação política. Vocês sabem, eu já falei pra vocês, o Temer seria minha escolha número um. Mas tem um monte de outras pessoas aí também que podem ser chamadas. E tem que ser gente que saia do círculo de conforto do Bolsonaro. É exatamente a ideia do Alckmin, né? O Lula aceitou o Alckmin de boa. Ótimo, vai fazer muito bem pra ele nessa eleição. Vai ser suficiente pra ele ganhar a eleição? Não creio. Ainda acho que tá muito aquém, como eu já falei pra vocês, O grande problema do Lula é que ele lembra a corrupção quando ele começar. Quanto mais ele aparece pra população, mais a população lembra do que era o Lula, do que foi o governo Lula, como é que foi aquele escândalo da Petrobras, como é que foram todos aqueles problemas. E aí, no final das contas, não tem como ele crescer numa campanha. Ele cresce agora enquanto ninguém tá pensando nele. O Lula é uma mera lembrança distante de um passado saudosista e coisa e tal. Quando começar a campanha mesmo, não tem jeito, né? O Bolsonaro tá saindo atrás com o Braga Neto. Ainda não oficializou isso, mas tudo indica que vai ser isso daí, né? Ele tá querendo mais segurança num eventual segundo mandato, mas aí tá abrindo mão de uma chance dele ganhar esse segundo mandato, de trazer mais gente no centro. Eu sei que o pessoal que gosta do Bolsonaro acha terrível isso. Não, não quer botar Temer, não. Vai colocar traíra, comunista. Não, gente, exatamente é por isso porque desagrada vocês que é bom, né? Porque agrada mais o pessoal mais de centro. Tá aí uma visão mais centrista pra chapa do Bolsonaro, né? Da mesma forma que o pessoal que tá votando... Tem muita gente votando no Lula porque pensa assim Ah, não, se o Lula embarcar pro comunismo direto, a gente tira ele e bota o Alckmin. O Alckmin, menos mal, tá ali nessa situação. Da mesma forma, do lado do Bolsonaro, vão pensar a mesma coisa. Não, se o Bolsonaro fizer alguma coisa muito radical, a gente tira ele e bota o Temer. Deixa o pessoal pensar assim. É melhor que pensem assim e votem no Bolsonaro do que você ficar falando não, tem que ser alguém que é tudo ligado ao Bolsonaro e coisa e tal. Isso prejudica. Eu falei pra vocês, essa eleição, eu acho que o Bolsonaro vai ganhar, mas não vai ser tão fácil quanto 2018, não, tá? Enfim, agora, a grande vantagem do Bolsonaro é que do outro lado tá Lula, né? Tem essa coluna aqui do Guilherme Amado também, que é muito interessante, falando como é que o Lula parece que tá fazendo tudo para perder a eleição. Então, apesar, e ele fala isso aqui também, ele elogia a ligação acertada, escolha do Alckmin como vice, ótimo, excelente, ele acha também que acertou trazendo o Alckmin. Aí depois, só que depois ele fala, não, mas ele não quer falar com o pessoal do mercado financeiro, não quer falar com não sei quem, não quer falar com um monte de gente, falou que queria um pedido de desculpas da TV Globo pelas mentiras que a emissora teria contado, isso daí joga contra ele. E o Guilherme Amado tá certo, isso joga contra o Lula. Por quê? Porque a última coisa que a pessoa de centro quer é um Lula vingativo, um Lula que volte querendo se vingar de tudo que aconteceu com ele. Eu já falei, vai ser exatamente isso que vai acontecer, tá? Eu acho pouquíssimo provável o Lula ganhar essa eleição, mas se acontecer, meu amigo, vai ser exatamente isso que você vai ver, um Lula rancoroso, querendo descontar em todo mundo que botou ele pra trás. Pode se preparar. Então, quando ele fala isso daqui, ele deixa transparecer esse problema, não que a Globo tem que me pedir desculpas e não sei o que lá, porque foi a Globo que me tirou. Não foi, tá? A Globo bateu no Lula muito menos do que bate em Bolsonaro, muito menos do que bate em Bolsonaro, e no final das contas, o máximo que o Lula pode reclamar não tem tido o apoio que, por exemplo, hoje ele tem da Globo. Então, no final das contas, o que ele fala aqui, que assusta quem teme que ele volte à presidência ressentido. E é exatamente isso. E do ponto de vista de quem quer eleger o Bolsonaro, tem que lembrar sempre disso. Isso é algo que afasta o Lula do centro, dizer que o Lula vai voltar ressentido. E ele vai mesmo, eu tenho certeza disso. Você acha que o cara ficou na cadeia, ele ficou felizinho lá? Não, cara. Ele vai querer correr atrás de cada pessoa que sacaneou ele. O Moro vai acabar na cadeia se não der moleza. Então, no final das contas, é o que ele está falando aqui. A sorte é essa. A sorte é que o Lula, embora ele tenha feito algumas sinalizações para o centro, ele não está se movendo muito nessa área, não. O problema é que o Bolsonaro também não está fazendo isso. E do jeito que está acontecendo aí, esse pessoal está se limitando à sua própria torcida. Gente, Bolsonaro não precisa ganhar voto de bolsonarista. O bolsonarista já vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. O Lula não precisa ganhar voto da esquerda. A esquerda já vai votar nele de qualquer jeito. Eles precisam ganhar voto do centro. Esse é o desafio, né? Outra coisa excelente de mostrar para o pessoal do centro que está pensando em votar em Lula é o que o Lula faria nesse próximo mandato dele se ele eventualmente ganhar. Olha só. Quem é que está cotado para ser indicado para o STF? Vocês sabem, já em 2023, abrem duas vagas no STF. Rosa Weber e Lewandowski. E o próximo presidente, ou Bolsonaro em seu segundo mandato, vai poder indicar duas pessoas para o STF. E o Lula já está negociando aqui. Cristiano Zanin, lembra aquele cara advogado da Lava Jato que expulsou um monte de gente e coisa e tal? Mas sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, cara, é que o Lewandowski, ele próprio, quer indicar o próprio substituto. E por que o Lewandowski se acha no direito de fazer isso? bem porque, né, Lewandowski foi quem viabilizou o uso das provas ilícitas obtidas pelos hackers da Lava Jato na defesa do presidente. Ou seja, Lewandowski foi quem livrou Lula da cadeia e o reelegeu, o tornou novamente elegível para essa campanha. Então, né, uma mão lava a outra. Olha que beleza, a gente vai ter ou o advogado da Lava Jato ou alguém indicado pelo Lewandowski, né, esse troca-troca maneiro aí, né. E de quebra ainda parece que é a mulher do Chico Buarque. Olha que maravilha. É uma coisa maravilhosa isso, né. Nepotismo mandou lembrança. Desse jeito, Lula, não vai conseguir trocar o relógio, pô, vai ter que ficar com esse relógio velho aí de 75 mil só, pô. Se você se esforçar um pouco mais, você consegue entrar de novo, roubar tudo de novo e comprar um relógio de meio milhão de reais. Eu tenho certeza que você quer fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.